A cereja do bolo da sua apresentação. Fala galera, Augusto Tonza aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu quero falar pra vocês sobre a cereja do bolo da sua apresentação para investidores. Já falamos sobre as inúmeras possibilidades de construir decks, já falamos sobre o que precisa conter nesses conteúdos, o que é fundamental constar em uma apresentação. E hoje eu vou falar sobre qual que é a cereja do bolo. Se você tiver isso na sua apresentação, você vai demonstrar para os investidores que você se preocupa com eles, que você tem a visão deles, que vocês estão do mesmo lado e participando do mesmo jogo deles. E qual que é essa cereja do bolo? Que informação precisa constar, que não é mandatória, mas é muito relevante para os investidores? É justamente a opção de saída do investimento deles. Quando investidores anjo investem em uma startup, eles esperam obter o retorno do seu investimento. E esse retorno se dá quando ele vende a participação dele para uma outra pessoa. Então a cereja do bolo é que você demonstre quais são as opções de saída do investimento do investidor anjo. Então se você tem uma empresa que foque no mercado de locadoras de veículos, por exemplo, uma possível saída seria empresas como Localiza, Hertz, Movida. Então empresas do segmento que talvez possam ter interesse na solução que você está desenvolvendo. Então possíveis estratégias de saída tem a ver com quais são as possíveis empresas que estariam dispostas a comprar a participação dos investidores. Se você colocar essa informação na sua apresentação, vai ser a cereja do bolo para que eles possam investir na sua startup. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. Se você acha que faz sentido enviar esse vídeo para alguma pessoa que você entenda que vai se beneficiar dessa informação, por favor, fique à vontade e até a próxima.